Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal E dessa vez, galera, é o início de uma série Eu espero que vocês gostem Opa, deixa eu ficar de frente aqui com vocês Vira ó, sou camisa número 10 Então, assista esse trailer Pois eu acho que vocês vão entender Nós vamos fazer uma Copa do Mundo no Minecraft, galera Então, monte sua torcida Eu vou representar a Alemanha Eu espero que vocês torçam pela Alemanha Porque vocês sabem, né? O Brasil tem o Neymarzinho Então, quem que vai ser o Neymarzinho? Hum, não sei quem que vai ser o Neymarzinho Mas eu vou representar a Alemanha Então, o nosso objetivo é não deixar o Brasil ganhar a Copa E detalhe, galera Hashtag, vai ter Copa Poste aqui nos comentários Hashtag, vai ter Copa E eu quero ver quem que vai ser o Galudo Que vai comentar aqui embaixo, tá certo? E se você gostou da ideia da série Deixa aquele like Galudo pra ajudar a série Vamos fazer esse vídeo chegar lá na Dilma Pra mostrar que realmente vai ter uma Copa E a nossa Copa do Mundo é melhor que a Copa dela Ixi, começou a chover Mesmo chovendo, vai ter Copa, tá certo? Então, assista esse trailer E vocês vão ver quais são os participantes, tá certo? E semana que vem, não mais tardar Sem ser essa semana que vai vir A outra já vai ter os primeiros jogos E presta atenção na chave de jogos Que eu vou deixar uns dois segundinhos Pra vocês verem, tá certo? Então, um forte abraço do Manispock Bora montar a sua torcida E espero que todo mundo Apoie todos os vídeos, tá certo? Mesmo você não torcendo pra mim Ou a galera que vai torcer pra mim Não torcer pra tal país Ajuda o país da mesma forma Pois é só uma brincadeira, tá certo, galera? Um forte abraço do Manispock Hashtag Vai ter Copa Nossa Copa é melhor que a da Dilma Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto